Hoje, para a gente reiniciar esse momento que nós temos aqui, que vai fatiar a semana, quarta-feira é o meio da semana, esse momento em que a gente vai ter um encontro, em que a gente vai respirar de novo o hálito do Senhor, a gente vai sentir, apresenta do mover de Deus, eu quero falar sobre como provocar o Senhor, como provocar o poder de Deus, eu já ministrei aqui de muitas maneiras a respeito de fé, a respeito de milagres e a respeito do mover do Senhor, mas existe uma chave, que quando você liga o céu, ele vem em teu favor, é impressionante, muito obrigado Gerson, é impressionante a maneira como Deus, ele vai oferecer respostas que são uma verdadeira violação das leis da natureza, isso é impressionante. O pastor Davi aqui veio dar um testemunho de um milagre que acontece na vida de um homem que estava destinado a morte ou destinado a uma vida vegetativa, um homem que segura ou toca na chave de força central de uma instalação militar e que tem um diagnóstico neurológico que vai contra qualquer tipo de esperança. Eu era bem novo na fé e eu estava numa igreja, eu vi, ninguém me contou, eu vi um câncer sair pelo ouvido da pessoa, alguém já viu isso? Sair pelo ouvido da pessoa, saiu, você pega assim, parece um caranguejo, o câncer é uma bola com um monte de, parece de patinhas, é aquilo que é o câncer, aquele tumor pelo ouvido da pessoa. O poder de Deus, ele é acessível, mas nós é que colocamos os bloqueios, religião coloca bloqueio. A natureza com a qual a gente é criado, a maneira como a gente coloca na nossa cabeça, ideias vão impedir, não vão permitir que o poder de Deus se manifeste. Mas você vai encontrando, por exemplo, o Evangelho de Lucas, é um evangelho que eu amo, é o mais longo deles, o Evangelho de Lucas escreve muito sobre o poder de Deus para fazer maravilhas dentro de casa. Aí capítulo 4, ele cura a sogra de Simão Pedro, no capítulo 5, um aleijado é descido pelo telhado, e ele toma tua maca, levanta e anda, o aleijado anda. No capítulo 8, ele entra na casa de um sumo sacerdote, ele entra na casa de Jair, o principal da sinagoga, o príncipe da sinagoga, ele ressuscita a filha de Jairo. E ele vai se encontrando dentro de casa, na casa de Simão o Leproso, ele vai restaurando as vidas, encontra com Maria, com Marta e com Lázaro, aonde ele de bastarde vai ressuscitar esse homem. E é por isso que a igreja dá toda atenção, para o mover das células que acontecem em casa. Mas a gente tem que começar a pensar, e começar a agir, não só como um Deus que está no céu distante da gente, não só como um Deus que está no céu, vendo o nosso sofrimento, aí de vez em quando ele vai, e move o dedo ao teu favor, manda um anjo te responder, manda alguém trazer para você uma solução, uma saída para o teu beco, não é nada disso gente. Deus é um Deus que tem um poder à disposição, e a gente não acredita mais. Eu quero ler um texto aqui, que está no livro de Juízo, capítulo 6. Onde está o poder de Deus? Gideão, ele é visitado por um anjo. É interessante que as pessoas que são visitadas por anjos na Bíblia, elas têm uma surpresa, e elas se sentem a um choque, alguns desmaiam, alguns dizem assim, ai de mim, porque vi o Senhor, e vi, é interessante isso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos Midianitas. Midianitas era um povo que vivia onde hoje é a Arábia Saudita. Fica muito próximo ali, aquele canal que a gente chama de Suez, o Golfo de Acaba, onde está a fronteira entre o Egito, a Jordânia, Israel e a Arábia Saudita. Era um povo que invadia ali Israel, empobreceu. Esse é o texto de capítulo 6, os Midianitas, eles avançavam como gafanhotos sobre Israel, e empobreciam e tomavam tudo. E aí Gideão, eles já não acreditam mais no poder de Deus, por que? Porque o povo de Israel há muito tempo tinha se esquecido do Senhor. Então o poder de Deus, ele tem alguns propósitos, o milagre que nós cantamos aqui, ele tem alguns propósitos. Entre eles, levantar o louvor no nosso coração ao Senhor. O que é um milagre, gente? Eu falei aqui que é uma violação de uma lei natural. Você pega a Êxodo, por exemplo, é cheio de milagres. Pó vira piolho. Pedaço de pau vira serpente. Água vira sangue. E tem muita gente que coloca isso como uma manifestação do poder de Deus, que ficou muito lá para trás. Então a igreja de Jesus Cristo, não compreendeu que Jesus Cristo está aqui hoje. E Gideão, esse homem que, acovardadamente, estava malhando o trigo no lugar onde se prensa uvas, para esconder, ele falou, não tem o que fazer, eu sou roubado, eu sou pilhado. Ele já perguntou, onde está os sinais, as maravilhas que os meus pais, a geração de trás contou? Onde é que está o poder de Deus? Deus, Deus me abandonou há muito tempo, mas aqui, ele vai aprender, que se você quiser a milagre de Deus, você tem que caminhar no caminho de Deus. O nosso Deus, ele se autoproclama como rocha. Pensa numa rocha imensa, ele não muda de lugar. Se você quer ser abençoado, você tem que andar, é aqui, ó, aqui você é milagre. E o povo de Israel fazia, fazia o que queria. Havia, havia naquele tempo, levantado no meio da capital das tribos, um enorme ídolo, que esse homem chamado Gideão, depois percebe assim, peraí, esse pedaço de pau, esse pedaço de gesso, essa fundição, não é Deus. Deus não pode se ver pelos olhos do homem, você não pode reduzir Deus a um ídolo. E ele então, destrói aquele ídolo, ele quebra aquele ídolo, e ali começa a haver, um mover de Deus, em que vai usar um homem só. O anjo vai dizer, vai nessa tua força, você vai libertar Israel. Deus não levanta exércitos para libertar Israel, Deus levanta uma pessoa. Deus levantou Moisés, foi ele. Ninguém foi lá bater boca com o faraó, ninguém foi lá dizer para o faraó, deixa o meu povo ir. Quem foi, foi Moisés. O faraó não conseguiu tocar em Moisés. Deus não levantou um exército, Deus levantou Davi, porque o exército pôde enfrentar os gigantes. Ele levanta uma pessoa com fé, ele levantou a minha vida na minha família, e ele vai levantar a tua vida. E a gente tem que se desacostumar com a religiosidade, e se voltar para a verdade das escrituras sagradas. Quando a gente fala de milagre, isso parece algo que aconteceu lá no hospital, que o pastor estava, mas isso não chega aqui, não chega nas minhas mãos, não chega na minha casa, eu não consigo ver. E a única verdade nisso tudo, é que o poder de Deus está naquele que crê. Deus, ele de fato, ele se mostra, apesar de Isaías 55, ele diz, tu és Deus que se esconde. Mas é um Deus que se revela, aquele que se aproxima dele com fé. Aquele que se aproxima dele, crendo que ele existe, e crendo que ele vai recompensar a fé. O que que é um milagre, é uma anomalia, é uma anormalidade, é algo que acontece, você fala assim, só pode ter sido Deus. E esse poder de Deus, às vezes se manifesta a favor das pessoas, e às vezes se manifesta contra as pessoas. Você sabia disso? Se você pegar em números 16, ali tem três homens, Coréia, Datã e Abirão. Peressas, três zagueiros de um time ruim, pronto. Está lá, trio de zaga, Coréia, Datã e Abirão. Eles se rebelam contra a autoridade de quem Deus deu autoridade, mas é. Gente, aí acontece algo que nunca havia acontecido, que é um milagre, é uma anormalidade. O chão, pega número 16, o chão se abre, como uma boca, e traga essas pessoas. E sepulta, você imagina um buraco abrir no teu chão? Um terremoto localizado, que só pega três. Então, quando há uma violação de uma lei, o normal é você pisar numa terra e andar sobre ela. O que é anormal? Você andar sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, isso é milagre. Ninguém vai andar sobre as águas. Porque você vai afundar. O que é uma anormalidade? O apóstolo Paulo, em Atos 13, ele está numa região chamada Arcádia, e é ali que aparece o nome de Barnabé. Barnabé era chapa, era irmão na fé, era... Barnabé era um homem de Deus que caminhava com Paulo. E aí, ali, Deus tinha separado Paulo e Barnabé para uma missão. Chamou para a igreja. Ó, igreja, separa Paulo e Barnabé. Eu estava conversando com os pastores. Não existe esse negócio de Deus me mandou ir. Não é igreja, Deus fala com a igreja. Aparta para mim, Paulo e Barnabé. Tem um monte de rebeldes que dizem, não, Deus me mandou, Deus não mandou nada. Mas o coração dele moído, machucado, traumatizado, vai dizer, não, não é essa igreja, não é esse local. E ele sai sem a permissão, e não consegue se acertar na vida. E ali, ele encontra um proconso, uma autoridade, chamada Sérgio Paulo, ou Paulo Sérgio. Não é o pastor Paulo Vestia, mas é Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo chama Barnabé e Paulo para pregar para ele. Me ensina escrituras. Leia o capítulo 13 de Atos. E ali tinha um sujeito chamado Elimas. Conhecido como Elimas o mágico, um feiticeiro. Que resistia a tudo que Paulo pregava. E aí acontece uma violação da lei. Ele libera uma palavra. Oh, filho do engano, filho do inferno. A mão do Senhor seja contra você e você vai ficar cego. E naquele mesmo momento, Elimas o mágico ficou cego. Naquele momento. Então, o que é o poder de Deus manifesto? É uma atuação, além daquilo que é natural. É uma atuação sobrenatural. Sobre aquilo que a natureza apresenta. É isso. O nosso Deus é o Deus que criou a natureza. E é por isso que Ele quebra as leis, quando Ele quer quebrar as leis da natureza. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira, que aquilo que se vê, não é feito daquilo que é aparente. Deus traz à existência o que não existe. Por quê? Porque você resolve crer. Por quê? Porque o homem ousa provocar o poder de Deus para crer. Não, não tem solução médica. Não, não tem solução financeira. Não, não tem solução psicológica, psiquiátrica. Não existe uma solução que me ajude. Mas existe um Deus, que quando é provocado, Ele manifesta o seu poder. E Ele quebra as leis da natureza, que Ele mesmo criou. Diz assim, o Deus sobrenatural, que está acima do natural. Porque Ele vê as extremidades da terra. E vê tudo, o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas. Quando prescreveu leis para a chuva, e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu, e relatou, estabeleceu, e também a esquadrinhou. O Deus que criou a natureza. O Deus que criou aquilo que os meus olhos veem. O Deus que criou as leis que dão curso para a minha vida. Para aquilo que eu vejo todo dia. Porque chuva não é milagre. Chuva é um fenômeno meteorológico. Isso que é chuva. É normal em janeiro, no clima que a gente vive, que é o subtropical. Se formar nos dias quentes, o quê? Essas nuvens, que de repente carrega de água e cai. Às vezes não cai, como hoje não caiu. Só armou e não caiu. Mas é normal. Ontem aconteceu isso. Antes de ontem aconteceu isso. Mas quando foi, no domingo, caiu chuva ou não caiu? Quem vem para o culto sabe o que é chuva. Mas isso não é mais milagre. Milagre foi no tempo de Noé, que nunca havia chovido. Mas hoje, já virou um fenômeno climático. Previsto, inclusive, quando os satélites desvêm. O mover das nuvens, o ciclo das nuvens, sobre o país, sobre a região. O que é que Deus faz? Deus nos surpreende. O poder de Deus é manifesto. Não é porque o goleiro defendeu o pênalti. Milagre e São Marcos. Não é nada disso. Isso é previsível e existe uma estatística para isso. Agora, o milagre acontece quando? Quando algo absolutamente inesperado. O que você espera de alguém que coloca a mão na casa de força, que tem 380 mil volts. Você espera que ele morra. O que você espera de alguém que cai do avião a 10 mil pés? O que você espera? Que ele morra. E aí eu sigo um canal do YouTube de um amigo meu. Que ele trata de aviação. E eu sou ligado a isso a minha vida inteira. E é um caso de uma mulher crente. Que caiu do avião. É uma situação muito bizarra. E sobreviveu. Então isso é algo. Caiu do avião a 10 mil pés. Então isso é algo. Isso é histórico. Isso foi capa de jornal no país dela lá. Isso foi algo que se acontecesse hoje ia estar em todas as redes sociais. Então o que é o antinatural? É aquilo que Deus faz que muda o curso da esperança. Então quando nós falamos de milagre. E quando nós falamos de poder de Deus. Gente aprenda isso. O milagre ele nem valida e nem valida a fé. Daniel 3, 17. É um dos textos mais impressionantes aqui. O rei vai dizer. Não há Deus que livre como o Senhor. Mas antes. Eles brigam. Sadraque, Mesaque, Abdesinego. Na verdade Misael, Ananias e Azarias. Eles combatem por palavras com o rei. Eles dizem. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos. É que pode nos livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo anente. E da tua mão ó rei. E se não, fica sabendo ó rei. Que não se veremos aos teus deuses. Nem adoraremos a estátua de ouro que levantares. O rei tinha tido um sonho. E aí esse sonho foi interpretado. Apareceu lá. Um reino. Uma estátua com a cabeça de ouro. Peito de prato. A cintura de bronze. O abdômen de bronze. As pernas de ferro. E o pé de ferro com barro. Então ele fala sobre cinco reinos. Um reino de ouro. Um reino de prata. Ele vai perdendo o valor. E o reino de bronze e ferro. E um reino que vai ser destruído por uma pedra. Que é Jesus Cristo. A pedra angular. A rocha. O que esse rei faz? Não. Meu reino é só de ouro. Meu reino não vai ter fim. Ele constrói uma estátua de ouro. E manda todo mundo adorar. E os três falaram. Negativo. Eu não vou adorar de jeito nenhum. Eu não me dobro diante de um ídolo. Aí o rei diz. Então vai para a fornalha. E ele aumenta a fornalha sete vezes mais. E ele fala. Vocês vão entrar? Nós não vamos entrar. E tem mais. O meu Deus. Ele pode me livrar. Diga. Deus pode me livrar. Mas. Se ele não me livrar. Porque ele é Deus. E Deus. Diz sim. Diz não. Se ele não me livrar. Eu também não vou desobedecer. Eu não vou me corvar o teu chicote. Quer me jogar na fornalha? Me joga. Então. A minha fé. Nem valida. E nem invalida. O poder do milagre. Deus é bom o tempo todo. Um dos dias que mais me emocionaram na minha vida. Dia 30 de março. De mil novecentos e noventa e noventa e nove. Meu filho que vinha sendo tratado de câncer. Durante anos. A minha esposa. Eu fazendo um curso no Rio de Janeiro. E a minha esposa. A pastora Fabiola. Levou ele no hospital. E ali no hospital. Ela recebeu a notícia. De tratamento do câncer. Do meu filho. Ia acabar. Porque ele estava curado. Gente você não faz. A ideia do peso. E da agonia. Que sai do ombro da gente. Que é pai. Que sonha. Que tem um filho. Que viva. E que te dê alegria. Que te. Enfim. Que cumpra os sonhos. Que você tem para ele. Gente eu. Naquele dia eu ajoelhei. Falei. Deus. Tu és maravilhoso. Isso saiu da minha boca. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. E eu comecei a louvar a Deus. Deus tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Até que Deus me interrompeu. Quando eu perdi o fôlego. Ele falou. E se teu filho tivesse morrido. Eu ia deixar de ser maravilhoso. Oi gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro. Seja membro do canal. Para nos abençoar. Dá um like. Compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual. Vai lá na nossa loja. www.institutoexodo.com Os nossos livros estão lá. Que vão fazer você crescer nessa área. E se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Eu quero que você entenda o seguinte. Deus vai ser maravilhoso. E o poder de Deus vai estar à disposição da gente. Mesmo que ele diga não para a gente. Então o fato dele dizer não para você. O fato dele dizer e colocar para você. Não vou tirar o teu espinho na carne. Como ele falou para Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para você não se exaltar diante das maravilhas que te foram reveladas no terceiro céu. Deus disse não para Jesus querido. Jesus falou para Deus. Deus. Existe uma outra alternativa. Afasta de mim esse cara. E Deus disse não. Então tem horas que Deus está dizendo para a gente não. Aprenda isso. Se o não de Deus é bom. É uma situação que você quer demais. Não porque eu queria ser transferido para uma cidade. Porque eu queria morar. Aí Deus diz não. Não e não. Você sabe se você for lá para a cidade. Se um filho teu vai ser atropelado. Ou se vai acontecer uma desgraça naquela cidade. E Deus vai te poupar. Então aprenda a glorificar a Deus. E dizer que Ele é maravilhoso. Não só nos movimentos bons. Mas também nos movimentos ruins. Deus pode me livrar da dita fornada? Pode. Mas se Ele não me livrar. Ele vai continuar sendo Deus. Então a minha fé. O milagre. O poder de Deus. Não vai nem validar. E nem invalidar a minha fé. Segunda coisa que a gente tem que entender. É que a gente não vive de milagre. A gente quer milagre. Eu quero milagre. Estou orando por milagre. Mas a gente vive pela fé. E essa não pode ser uma palavra que vai te desmotivar. Porque aqui acontece o milagre. Mas disse-lhe. Mas Ele disse-lhe. Aqui é Tomé. Se eu não viro o sinal dos cravos em suas mãos. E não puser o dedo no lugar dos cravos. E não puser a minha mão no seu lado. De maneira nenhuma o crerei. É gente que precisa ver para crer. E o crente não precisa ver para crer. Ele tem que crer para ver. É o contrário. Tomé falou. Não sei que Jesus morreu. Eu vi Ele na cruz. Eu vi que Ele foi crucificado. Que os cravos entraram em suas mãos. Eu vi que o soldado romano. Espetou Jesus com uma lança. E dali saiu como diz João. Saiu água. Então. Tomé começa a ouvir. Olha nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. As mulheres disseram. Nós fomos lá. E o Senhor. E o Senhor. Se apresentou para mim. O Senhor apareceu para mim. Aí Tomé falou. Não acredito. Mas aí Jesus aparece imediatamente. Diz assim. Chegou Jesus. Estando as portas fechadas. Diga assim. Portas fechadas. Ele apareceu. Sem abrir a porta. E apresentou-se no meio. E disse. Paz seja convosco. Depois. Disse a Tomé. Põe aqui. O teu dedo. E vê as minhas mãos. E chega a tua mão. Põe no meu lado. Não sejas incrédulo. Mais crente. E Tomé respondeu. E disse. Senhor meu. E Deus meu. E disse Jesus. Porque me viste Tomé. Cresce. Bem-aventurados. Ou seja. Felizes. Aqueles que não viram. E creram. Porque se você vê o milagre. Isso não é fé. Ah pastor. Eu já sei o que isso não. A fé. Ela é uma constatação. Daquilo que você não vê. Hebreus capítulo 1. Fé é certeza daquilo que esperamos. E é firme fundamento daquilo que se não vê. O que que é a fé? É o enxergar o que ninguém vê. É o perceber e crer naquilo que ninguém creu. Que ninguém percebeu. Então. Aprenda isso. O poder de Deus. Ou os milagres. Não alimentam a tua fé. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa. Durante a festa. Muitos vendo os sinais. Que fazia. Creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus. Não confiava neles. Porque a todos confiam. Todos conheciam. Tem gente que já experimentou milagre aqui. Tem gente que já experimentou livramento de Deus. Aqui. Teve gente que já estava numa situação. E que não conseguia sair. E que só. Ele sabe. Que foi Deus que tirou você de dentro do rio. Que você ia se afogar. Você sabe. Que foi Deus que te livrou daquele acidente automobilístico. Você sabe. Que foi um anjo do Senhor. Que foi enviado. Para te livrar num assalto. Quando alguém disse. Eu vou acabar com a tua vida. Você sabe. Você já experimentou. Mas essa. Experiência que você teve. Não alimentou a sua fé. Aqui teve um monte de gente. Que viu os sinais. Jesus estava em Jerusalém. Na época da Páscoa. E as pessoas vendo os sinais. Creram nele. Mas Jesus mesmo não confiava nele. Por quê? Porque a gente esquece de milagre. É por isso que Jesus vai dizer. Sabe o quê? Façam isso. Em memória de mim. Por quê Jesus? Só acha que a gente vai esquecer de você? Acho. Celebrem a ceia. Para que vocês se lembrem. De quem eu sou. E do meu poder. Porque senão. Quando as sensações. Das circunstâncias ruins. Chegarem em você. Sabe o que você vai falar? Deus não existe. Jesus me abandonou. Onde está o Senhor? Como disse o judeão. Onde está o poder de Deus? Número dois. Milagres. Milagres. Ou manifestação do poder de Deus. Não salva ninguém. Não salva. Os fariseus viram milagres. Os fariseus. Viram. O homem que era cego de nascença. João. Capítulo 9. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim. Ainda que esteja em trevas. Eu vou iluminar as trevas. O cego de nascença. Ficava onde? Na porta do templo. Aí Jesus cura o cego de nascença. Vai lá e lava. O teu olho no tanque de siloel. E vai lá. Quando volta. Ele está vendo. Sabe o que eles fazem? Eles veem o cego. Eles estavam vendo o cego lá. Todo sábado eles iam lá. Para fazer o culto deles. Para adorar o Deus deles. Estava o cego. Aí o cego está vendo. Quem foi que te curou? Foi ele. Não. Você está dizendo que ele é o Messias. Se é o Messias eu não sei. Mas foi ele que me curou. Tem gente que vê milagre e não acredita. Então milagre. Não salva ninguém. O texto de Lucas 16. É um texto que fala. De um homem que morreu. É uma parábola. Do rico. E do Lázaro. Aí o rico morre. E vai para o inferno. E lá. Ele fala com Deus. Deus. Manda que Lázaro venha aqui. Para botar um pouquinho da água. Que ele tem aí. Na minha. Não tem jeito. É um abismo que separa. Você e ele. Não tem jeito. Ele nem te vê. E tem mais. Ele fala. Então deixa que eu ressuscite. E vai lá. Avisa meus irmãos. Para que eles não venham para cá. Deus diz. Deixa o não. Se eles não creram na palavra de Deus. Se você não crer na palavra de Deus. Eles não vão crer. Nem se o morto ressuscitar. Porque isso aconteceu com Lázaro de verdade. Lázaro. No capítulo 11 de João. Ele está mortinho da Silva há quatro dias. Aí Jesus chega na porta do túmulo e diz. Lázaro. Vem para fora. Meu pastor dizia. Por que que Jesus disse. Lázaro vem para fora. Porque se ele fala só. Vem para fora. Todos os mortos vão ressuscitar e vem. Então ele deixou claro. Só o Lázaro. Só o Lázaro. Vem para fora. Lázaro. Que estava morto. Ressuscitou. Sabe o que que os fariseus queriam? Eles conspiraram para matar Lázaro. Para desfazer o poder de Deus e o milagre de Deus. Vocês estão entendendo isso? Milagre querido. O poder de Deus não alimenta. Mas o poder de Deus também não salva não. Tem muita gente que experimenta o poder de Deus. E vem aqui. Não vem aqui porque o pastor vai orar por mim. Vai fazer uma oração forte. E os pastores vão fazer. Mas ele não quer se relacionar com Deus. E o melhor lugar para você se relacionar com Deus. É dentro da igreja de Deus. E a igreja de Deus. É por si só. Fatiada em células. Em pequenos grupos dentro de casas. Para que ali vocês experimentem. E compartilhem suas necessidades. As suas crises. Os seus problemas. As suas dificuldades. Para que vocês orem uns pelos outros. E para que vocês vejam a manifestação do poder de Deus. Não é entrar na porta da igreja e falar assim. Vim hoje. Deus é o seguinte. Estou com um problema. Faz rápido. Porque eu vou embora. E vou sumir. Não vou aparecer mais. E vou viver a minha vida. Não é assim. Deus se mistura com a gente. Deus se envolve com a gente. Deus ele não quer só ser um milagreiro. Ele não quer ser teu pronto socorro. Deus quer ser um lugar onde você vive da intimidade com ele. Número três. E último. Os milagres ou o poder de Deus. Eles vão eliminar. A possibilidade de um juízo menos duro contra a gente. Eu vi o milagre. Olha para mim. Você viu o milagre? Te prepara meu chapa. Ai de ti Corazin. Ai de ti Betisaida. Porque em Tiro e Sidon. Cidades fora de Israel. Lá na Síria. Fossem feitos os prodígios. Os milagres. Que em vós fizeram. Há muito que teriam se arrependido. Com saco. E com cinza. Gente quando a gente vê milagre. Tem que ter arrependimento. Quando você vê uma pessoa de verdade. Liberta de um espírito imundo. Você está pensando que. Isso vai ficar barato para você no dia do juízo. Não vai não meu camarada. Não vai não. Deus vai falar para você. Você viu. E não creu. Tem gente que não viu e creu. Esse é bem-aventurado. O pior é você. Que viu. E não creu. Ai de você. Que tendo visto. O que Deus fez. Não moveu teu coração. Não se moveu em coração. Para você se arrepender. O poder de Deus. Ele manifesto. Ele manifesto. Para louvor. Dele mesmo. O poder de Deus. É manifesto. Para provar. A identidade. Dele mesmo. Toda vez que Jesus faz milagre. Ele diz de verdade. Quem ele é. Ele multiplica pão. E diz. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim. Não terá fome. Quem beber da água que eu der. Jamais terá sede. Ele faz o milagre. E diz. Eu sou a luz do mundo. Porque ele cura o cego. Ele ressuscita o morto. E diz. Eu sou a ressurreição. E a vida. O milagre. Ele vem. Conectado. A identidade. De quem fez o milagre. De quem criou. Essa. Entre aspas. Anomalia. De pegar alguém torto. E desentortar. Porque. O ditado diz. Pau que nasce torto. Morre torto. Mas Jesus desentorta tudo. Hoje. Nós estamos dando início. Um reencontro. Nós tivemos aí. Um mês e pouquinho. De licença. Mas a partir de hoje. As células. De bom retiro. Recomeçam os seus encontros. Eu quero ouvir notícias. E os pastores. Vão tirar um dia da semana. Para visitar. Cada uma das células. Então um dia. Vai estar o pastor Marcos. Numa célula. Outro dia. Vai estar o pastor Igor. Numa célula. E por aí vai. E a gente quer visitar. E quer conhecer de vocês. Os testemunhos. Dos milagres do Senhor. Uma vez por mês. Nós teremos aqui. Em bom retiro. Uma quarta fare de libertação. Eu tenho. Pedido para que Deus. Manifeste o seu poder. Do mesmo jeito. Que tem manifestado. Em tantas outras igrejas. Que eu fui. E eu vou. Mas isso. É para você louvar a Deus. Mas é para te deixar atento. Para que você saiba. Para que você entenda. Que um dia Deus vai fazer assim. Eu provei o meu poder para você. Eu quero experimentar. Eu quero que você seja testemunho. No meio da congregação. Porque a Bíblia diz isso. Para a gente não esconder o testemunho. Do povo de Deus. E você ser testemunha. Daquilo que Deus vai fazer. Com a sua vida. E com aquilo que você tem clamado. Quando o Espírito Santo. Vem sobre você. Ele vem para fazer. Que você em primeiro lugar. Seria testemunha de Jesus. Mas sereis revestidos. Do poder que vem do alto. E sereis minhas. Diga. Testemunhas. Testemunhas. Em Jerusalém. Na Judéia. Em Samaria. E nos confins do mundo. É para isso que vem. O Espírito Santo na minha vida. Na tua vida. Vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar. Por cada líder de células. Eu quero orar. Por cada líder de treinamento. Eu quero orar para você. Que está sendo. Trazido para dentro de uma casa. De um lar. Para debaixo da autoridade. De alguém que vai cuidar de você. Como um pastor mais próximo. Ele vai pastorear a sua vida. Ele vai te aconselhar. Ele vai chorar com você. Quando você estiver chorando. Ele vai amar você. Quando precisa ser amado. Ele vai se alegrar contigo. Nas tuas vitórias. Ele vai te socorrer. Nas suas lutas. Ele vai te animar. No seu desânimo. Nos seus dias difíceis. E a gente vai aqui juntar. Grandes testemunhos. Daquilo que Deus. Você crê no poder de Deus. De verdade. Você crê nisso. Gente. Eu creio por mim e por você. Eu. Eu tenho fé. E a minha fé. Ela vale pela minha vida. E vale também pela tua vida. Deus. Sempre ouve a minha voz. Sempre. Meu pai. Sempre me ouve. Fecha os olhos. Quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Pode colocar. Pensa agora no milagre. Pode ser específico no milagre. Para não ter confusão. Não fala assim. Deus me abençoa. Não. Não vale. Diga qual é a benção que você quer. Diga qual é o milagre que você precisa. Diga qual é o... Deus. É isso que eu preciso. É isso aqui. Então diz aí no teu coração para Deus. Não precisa contar para ninguém. Só diz no teu coração agora. Eu vou orar por você. Pai querido. É no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Que eu oro. O Senhor. Todos os dias. Sempre. Sempre ouve a minha voz. Sempre ouve. E foi o Senhor que deu. Na minha vida. A autoridade. Para pastorear. Para abençoar. E para orar. E para levar a vida. Daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Até o teu trono. Pai. Eu quero pela fé. Colocar a minha mão. Eu coloco a minha mão. Sobre a mão dos teus filhos. E eu quero pedir pai. Que o Senhor. Traga a tua mão. Eu quero provocar Senhor Deus. A mão do Senhor agora. Sobre a mão dos teus filhos. E cada um deles. Tem um pedido. Do um favor do Senhor. Tem um pedido. Do poder do Senhor. Tem um pedido. Do milagre. Do Senhor. Milagre. São situações. Que são adversas. São situações. São perdidas. São guerras. Que eles já foram derrotados. Mas agora pai. Há uma esperança no seu coração. A tua palavra. Desafiou eles a crer. No mover. De um Deus. Que quebra. As regras da natureza. Um Deus que. Que é acionado pela fé. Pai. Para que eles creiam no teu nome. Para que eles creiam que há Deus. No meio do teu povo. Para que eles creiam. Que o Senhor é um Deus. Que reina. Para que eles creiam. Que o Senhor é o Deus do ontem. É o Deus do hoje. É o Deus do amanhã. E será. Para sempre. O eterno. Pai. Pega o clamor. Pega o pedido. Pega o segredo do coração. De cada uma dessas pessoas. O segredo pai. Senhor Deus. Eu repito aqui. É no nome de Jesus. O Senhor sempre ouve a minha voz. Sempre. E agora. Eu clamo por eles. Para que eles entendam pai. Que o Senhor não foi só Deus. E Moisés. Não foi só Deus. No tempo de Gideão. Não foi só Deus. No tempo de Apóstolo Paulo. O Senhor é Deus de hoje pai. Na vida dos teus filhos. Manifesta os teus sinais. Manifesta as tuas maravilhas. Manifesta Senhor Deus. O teu poder. Que nós agora provocamos com fé. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Você pode dizer eu creio. Diga. Eu concordo com essa oração. Aqui na terra. E eu ligo ela no céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Os quarta-fares vão continuar abençoando a nossa vida. Estou encerrando. Cinco minutos antes. Eu vou pedir para o Christian. E lá para trás. Você que não tem célula. Você vai conversar com o Christian. Ele vai te indicar um líder de célula. E uma célula. Para você que tem filho. Para você que não tem filho. Para você que é casado. Para você que é solteiro. Ele vai indicar a célula para você. Para os líderes de célula. Uma bênção. Vocês estarem aqui. Para os líderes de treinamento. Deus abençoe. E agora tem um lanche lá no fundo. A gente vai pedir só o quê? Para que não haja aglomeração. E as crianças já estão com a tia na ralha aí. Tá bom gente? Levanta a sua mão assim. Que o amor de Deus o nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus. Se ele é sobre sua vida. Deus abençoe gente. Deus abençoe a todos vocês. Leva essa palavra de fé no teu coração. Amém.